Opa galera, estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Pokémon Black 2 aqui no canal Ruindo Play E sejam todos muito bem-vindos galera E galera, olha que hoje a gente começou, começou por quê? Porque eu estava em off procurando Pokémon aqui na graminha para ver qual tinha E eu encontrei Psyduck, aquele cachorrinho que a gente está procurando, Marip e esse Heeloo cara Que eu pretendo muito usar esse Heeloo na nossa equipe e vamos lá tentar capturar essa delícia Mas é que, não, não, não derrota ele Pede ajuda aí dos universitários Ajuda, rabo cheicote, rabo cheicote Tinha outra coisa para te usar? Sou maluca Vamos lá Tá aqui arranhou, aguenta Ótimo que ele tenha isso Mas infelizmente Não ia derrotar de primeira, né, óbvio Ai No limite Tá, vamos tentar jogar uma Pokébola aqui E a gente vai jogar nele Fica, pelo amor de Deus Fica aí Um Dois E a três Gota Capturamos o nosso Heeloo Heeloo Pokémon Emanação Heeloo tem o poder peculiar De ver emoções Tais como alegria E raiva Em forma de ondas Vamos dar um apelido para o Heeloo? Óbvio Com certeza que sim O nosso Heeloo terá o apelido de E o apelido do nosso Heeloo Será Hero Man É que ele parece um super-herói Até a gente vai fazer um filme de super-herói Lá na cidade Do primeiro ginásio Primeiro não Do segundo ginásio, né E Então eu resolvi colocar este apelido nele Hero Man O Homem-Herói Exatamente Então agora galera Que a gente já tem o nosso primeiro Pokémon Vamos curar aqui de novo a nossa equipe, né A gente já curou também outras vezes E temos que ver galera A natureza desse Heeloo Tá Como eu suspeitava O nosso Dive Tem sim a natureza Que desfavorece A velocidade Ele era lento, cara Era óbvio, né Favorece o ataque especial E desfavorece a velocidade, né O nosso gatinho também Favorece o ataque especial Desfavorece a velocidade E agora o Heeloo Não quero nem ver Cadê? Ótimo, velho Ótimo Não favorece Nem desfavorece Nada, velho Ótimo Que estátua ótima Perseverância Cada vez que retrocede Sobe a sua velocidade Ótimo O Heeloo Veio em perfeito Foi tudo ótimo, cara Incrível E aí Achou alguma coisa, Rex? Fala comigo Onde deve ter ido, Ward? Sei lá Vamos ver pra cá É pra cá que ele está Hum, o que que é, Rexos? Acha que Ardi deve estar perdido na grama alta? Vamos lá E, 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 eu tive a ideia primeiro, tá? Deixa ele na frente E por aqui, podemos lançar Podemos passar por aqui Pra não batalhar com o velhinho É, mas vamos batalhar com o velhinho Que que é, velhinho? Quer batalhar? É, e sua cara não é estranha Vamos fazer um combate Então tá, né? Prepare-se para um desafio Contra o faxineiro Orville Ele mandou Olha O Lilipi Exatamente que estamos procurando Foi tu que roubou, velho Só que não, né? Tá O que a gente tem que fazer agora É colocar o Heeloo na frente Eu só espero que ele não seja derrotado Pelo Lilipi Lilipi Logo de primeira Wait Olha, mas Olha pra Olha pra diminuir a tua defesa Certo, Heeloo Man Use o ataque rápido Bem no meio da lata Ah não, cara Eu tenho que tirar o Nosso Heeloo Man Daí Senão ele vai destronar O nosso Pokémon Não quero isso Volte pra cá Heeloo Man É Heeloo É Heeloo Man Não é Heeloo Man Tá doido, rapaz Heeloo Man Vamos dar uma molhada Bem no meio da lata Tirou quase tudo E o cara adora Diminuir a defesa dos outros Mas não vai adiantar nada Ele tem mais um Pokémon Olha só O cara tem dois Pokémons Tá O faxineiro vai enviar Vamos rip A gente tem fraqueza Contra ele Heeloo Vai pegar XP Heeloo vai ser ótimo Cara Pra gente no ginásio Então é bom A gente colocar ele Pra upar Assim Pera aí Heeloo não vai ser capaz De derrotar essa ovelha Ah Carneiro ovelha Sua lanço Tá doido É um filme Quem conhece filme Põe aí no comentário Tá Vamos dar um arranhão nele Eu podia pedir ajuda Mas tudo bem Ah Cunhito Eu sou Cunhito Sou Cunhito Ajuda Me ajudem Deu um ataque decente Pelo amor de Deus Profecia Ah Heeloo Qual é Mano Não quero esse ataque Ataque lixo Tá Vamos tentar mais uma vez O ajuda Vamos ver O que vai vir O jato de água Se bem que não é muito Aficina Olha Quem diria Investida Só que investir Toma uma arranhada Vem no meu lado Ai Não morre Esse bicho Tá no nível 6 Né Tá bem Que o estática dele Não funcionou Ainda Contra a nossa Lady Lee Lady Lee Mais uma arranhada Ai Tá bem Que a investida Dele Também Não tira Muito dano Da Da Lady Lee Só pouco Só mais um pouco Morip Derrotado Finalmente Depois de 300 mil anos Nosso Hero Man Subiu para o nível 6 E aprendeu Contra-ataque Ótimo Cara Ótimo Ataque Se aprender Que que é Cara Ah É verdade Toma isso Para ser útil Você ganhou Desparalisar O Nilo Colocou Desparalisar Na bolsa De remédio Tá E aí Cara Hum Pokémon Não deviam Fugir Do seu dono Te digo Isso É muito Raro Espero Que não Tenha Acontecido Nada De mal Então Tá Né Tá Tem mais Esse carinha Para a gente Batalhar Só que A gente Vai Batalhar Rapidinho Aqui E vamos Continuar Procurando Art Tchau Tchau Beleza, já batalhamos com ele Nosso Heilu subiu para o nível 7 Ótimo Ataque X Tá, não sei se ainda tem treinador Mas por aqui Senão eu ia recuperar minha equipe Eu queria ter repelente também, né cara Cara, ainda bem que a gente... Opa O que é? Você ouviu isso? Eu vou procurar pelos arredores Você adentre um pouco mais na grima alta Tá bom, né cara Quero pegar essa pokebola aqui O Nyuldo encontrou uma poção Encontrou e colocou a poção na bolsa de remédio Opa, tá aqui o Ardei Ardei Tá Tá, o Rex foi contar para os donos lá Aff, entrometidas Sou membro da equipe Plasma Que coloca terror nos corações Como já haviam falado Da equipe Plasma Não? Só que não, né? Como que não? Uma equipe justiceira Que faz dois anos Que se propôs a conquistar Um novo para libertar os pokémons Não importa Não importa Os bobos jamais poderão compreender Compreendês-nos Porém, estava perseguindo o rádio Quando eu me perdi E vim Parar aqui E agora algumas crianças Parulhentas Me encontraram E tudo isso É por causa É por sua culpa Aqui, toma isso O Nildo ganhou O Frustração Colocou na bolsa de item, né? Certo Eu vou usar essa oportunidade Para me retirar agora E o cara fugiu Que maluco E aí, Ardei Você está bem? Ardei Aí, o Rex foi buscar o teu dono Tá aí Finalmente, cara Presta atenção, velho Ai, mas o que? Aqui tão longe Sozinho Está bem? Não te aconteceu nada E vocês? Muito obrigado Por ter encontrado É, e agora? Que tudo ficou calmo? Você dá conta Que poderia ter Ficado sem o teu Pokémon Para sempre? Espero que cuide melhor Hum, o que foi com esse garoto? Parece que ele tem um medo De perder os pokémons Que não é normal E é, verdade Percebi isso também Bem, vamos Todos estão esperando É, mas é isso aí, galera Finalmente Conseguimos achar o Ardei E... Derrotar não O cara fugiu, né? Ai, mais um Pokémon selvagem Mas... Então é isso aí O cara fugiu Olha, encontramos o Ardei O Lili Na verdade Eu estava confundindo os pokémons Falava que foi esse cachorrinho Que eles perderam Na verdade foi o Ardei Então é isso Conseguimos resgatar o Ardei E no próximo episódio A gente continua Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Desse episódio E a gente vai continuar, né? A nossa aventura daqui Obrigado por recuperar Minha equipe Muito obrigado mesmo Então é isso aí No próximo episódio A gente vai para a próxima cidade Enfrenta Enfrenta Próxima não A gente tem que enfrentar O ginásio Lá da cidade de Espertia, né? Então Até chegar lá Foi Família Play E fique com Deus Vamos ver o que tem para cá Para cá Aqui na grama Tem um outro pokémon? Será? Será?